Estima-se que a epilepsia afeta 65 milhões de pessoas em todo o mundo. Sensibilizar a sociedade para esta doença e ajudar a ultrapassar barreiras são objetivos de um programa criado por um neurocientista radicado nos Estados Unidos que está a fazer uma travessia transatlântica a bordo de um catamarã. Escalou recentemente o porto da Horta na Ilha de Faial. Aos 15 anos sofreu um traumatismo crâniano que lhe provocou a epilepsia. Philip Biden morou há alguns anos para controlar a doença e dedicou depois a sua vida a estudá-la. Licenciou-se em Neurologia e dirige um laboratório universitário dedicado à pesquisa de novos tratamentos para problemas de força cerebral. Mas agora quer ter um papel ativo na sociedade para desmistificar a epilepsia. É a navegar e nos portos onde faz escala que Philip Biden transmite a sua mensagem. Depois de uma travessia de 19 dias entre a Flórida e a Porto da Horta, a bordo de um catamarã, a equipa dá a conhecer o programa Sail for Epilepsy, que é o seu principal projeto, One More Step, que desafia todos os que sofrem de alguma doença a dar mais um passo nas suas vidas. Our main message is to challenge people to take one extra step to live a fuller life. Doesn't matter what disease you're battling, do something extra. Or if you're a parent with a child who has a disease, find a way of letting them live more in their life. I find it so inspiring that they are so brave to say I am going to do this. We have another virtual shipmate who has a walker, has to... And they say they are going to walk one step without a walker. And I think it's fantastic. Todos os participantes no projeto são considerados navegadores virtuais, mas o seu nome está inscrito no bar em todas as suas viagens. A próxima escala é a cidade do Porto, onde vão continuar a inspirar e a educar as pessoas a saberem lidar com a epilepsia, uma doença que afeta 65 milhões de pessoas em todo o mundo. Obrigado.